Pronto Ah, eu tô amando 1, 2, 3 Minhas favoritos E... E o que? Não Eu errei E eu tô amando a Leotara A Leotara Tudo tem que ficar com o chão Quase que eu não sou mesmo Eu ia explodir tudo Então Você que Bom, é Ai, droga Me desculpem o latim do meu cachorro, tá? É o nome pelo escritor Nicholas Shapes Shapes Não sei, não sei, não preciso saber, cara Oito De um dos muito, 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 muito queridos meus Dele é Violon Dele é Violon Do que eu... Ali não Do que... Do que... Na verdade, eu queria falar também Estou rompendo tudo aqui agora Eu queria falar pra vocês visitarem o meu blog Que é www.mania-de-roxo.blogspot.com Lá eu já postei Acho que três vezes Já tive... Já coloquei três postes Eu acho Post E... 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 E...